Oi gente, tudo bem? Eu tô bem, a minha mãe Estou aqui com a Alicinha E a gente veio mostrar pra vocês Uma caixinha que a gente recebeu da Flor Mel, gente Aqui tem um folhetinho Da Flor Mel, né? Da Flor Mel A Flor Mel é uma empresa que faz Produtos industrializados saudáveis, gente Saudáveis Saudáveis É Praticamente são guloseimas Que não contém açúcar Que são produtos veganos Ou que não tem lactose Então eles tem uma linha variada De produtinhos Pra complementar as nossas dietas E eles mandaram alguns produtinhos Pra mim Colocar na lancheira das crianças É muito legal Né, Alicinha? É Bom, então assim Como tem bastante coisa E cada produto tem As suas especificações Pra dieta Conforme eu for colocando Nas lancheiras Eu vou explicando Um a um, tá? A maioria dos produtos Que eles me enviaram Tem mais de uma unidade Então Os que as crianças Não conhecem ainda Eles vão testar E aí eu vou colocando Nas lancheiras, tá? Veio um informativo Com toda especificação Se o produto é vegano Se ele tem lactose Todos eles não tem açúcar Se não tem glútex Se tem cálcio, fibra Então tem assim, ó Tá? É bem variado Tem produtos pra todos os tipos Pra lanches Pra complementar refeições Pra Pré-treinos Pós-treinos Tem de tudo, gente Tá? Mas A nutricionista da Formel Diz que Ela encaminharia Produtos que ela acha legal Pra botar na lancheirinha Das crianças, tá? Então Como vocês gostam muito Dos meus vídeos de lancheira Acho legal Vocês prestar bem atenção No que eu vou mostrar pra vocês Então vamos lá Alicinha vai pegando Esse é banana Esse é banana? Esse é banana, gente Esse aqui é um produtinho Que eu já dei pras crianças Inclusive eles gostaram É bem cremosinha E gostosa É Banana Cremosa Sem açúcar, gente Sem açúcar Bem maciazinha Olha aqui Olha Macia, filha É macia Ó Gostoso Eu gosto Tu gosta Eu gosto Esse então Veio vários desses aqui, gente Vários 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 na caixinha Deixa aqui do ladinho, filha É bacite É chimia É chimia Veio goiabada Esse aqui é um produto Que a gente não testou Ainda, ó Sem açúcar 70% da fruta Tá incluída aqui dentro Sem glúteo Sem adoçantes É pra colocar no sanduíche É Hum, gostoso Gostoso Eu gosto Tu gosta Que mais, Lise? Esse Eu fiz Barrinha de cereal Barrinha de cereal Barrinha de cereal Nossa, gente E veio Essa aqui é de castanhas Açaí Com castanhas de caju Ó Daí barrinhas de cereal Aqui dentro dessa caixinha Vem Duas unidades E daí veio dessa Veio dessa daqui Essa aqui é morango Com clamberry Não, filha Banana com avelã Eu quero esse morango Eu quero esse morango Eu quero É, então tu vai comer depois Bota tudo ali Veio também Paçoca de castanhas Eu quero morango Ó, gente Dentro dessa caixinha Vem três unidades É morango, né? Porque é morango É morango, filha Vai botando ali os que a gente já mostrou O que mais, gente? Veio Paçoca de amendoim Com cobertura de chocolate Mais whey Ó, mãe Ó, gente Esse aqui Aqui vem três unidades também Com 30% de whey 0% de adoçante 0% de glúten 0% de açúcar Chocolate Muitos chocolates Lise Vamos pegar os chocolates Bota o morango ali do lado Vamos pegar os chocolates Chocolate veio bastante E esses aqui são chocolates 52% de cacau E aí veio de avelã Veio duas unidades Ó Chocolate de avelã Veio de amêndoa Ó, duas unidades Pega aí, filha Veio Esse aqui é 56% Com whey Ó, filha Não gosta desse? Bota ali do ladinho então pro teu irmão Esse tu gosta? É de cranberry Ai meu Deus De chocolate também Veio, peraí Esse aqui é o mesmo cranberry Só que esse aqui é em bolinhas Olha, gente É É É glamberry É Com cobertura de chocolate É Muito legal Muito legal É Chocolate É de uva É, de cranberry É de uva Ah, tá bom E daquele ali também Só que em outra embalagem Veio desse aqui, ó, gente Esse bombomzinho de cranberry Com chocolate Chocolate, né? Ó, filha É chocolate Continuando com o chocolate Veio três desses aqui Só um pouquinho, filha Esse aqui é bombom de avelã crocante É a manjou Ai meu Deus É a manjou Meu Deus Veio três daí desse, gente Ó, continuando Aqui tem mais banana cremosa Esse aqui as crianças adoram Ó, pega as guardas banana lá Não? Veio bombom de castanhas de caju Ó Esse é doce, né? É doce Oi, menina Ó Pega aí Esse aqui, gente É maravilhoso Cocada Esse aqui todo mundo já comeu Aqui em casa Só o Everton Acho que não Não lembro Esse aqui é bem gostoso E, opa, caiu ali E ele é bem macio Olha aqui, gente Delícia Sem açúcar O que que tu pegou aí? Vamos ver o que que é isso Esse aqui é creme com avelã extra cacau E aí também tem avelã creme com cacau Esse aqui, o tradicional E tem avelã crocante com pedaços Esse é creme de avelã com pedaços Ai, meu Deus Creme de cacau com pedaços de avelã Cacau, né? Cacau, filha É chocolate É chocolate Chocolate? É O que mais? De bombom veio esse aqui Bombom recheado extra cacau Veio dois também Só um pouquinho, filha Deixa a mãe mostrar aqui Ó Eu tenho, né? Ó É legal, né? É muito legal Esse é chocolate É bonito É muito Deixa eu ver Ai, a Alice tá tirando Eu sei Dessa Veio essa aqui Essa barrinha aqui É só de castanhas, gente Veio duas unidades ali Você deve ter botado ali Eu tô botado ali É Tu tirou daqui da caixa Não Esse aqui também A gente já comeu E é uma delícia Que é o doce de leite Ó Bem maciozinho Ó, gente Olha Ai, uma delícia Hum Veio dois também Só não tô achando aqui Esse aqui é um que eu queria testar muito, muito Eu tinha visto na internet Mas eu não tinha encontrado aqui Pra comprar E aí eles me mandaram Pega um aqui, filha Que é Essa bolinha de doce de leite Com coco Sem açúcar Sem açúcar Sem açúcar Ah Ah Aí continuando Com os bombonzinhos Que eu já mostrei Veio vários bombonzinhos Bombonzinho A bananinha A bananinha Que é o que as crianças gostam Vem um monte Esse é o queixo Senta aí Descenta aí que a mãe mostra O queixo Vamos ver Aí a Formel lançou recentemente uma linha de salgados O queixo E eles mandaram pra nós Aqui ó Gente Isso aqui é grão de bico Com tomate e orégano Então é um produtinho assado De tomate Veio dois De tomate E aí vem o grão de bico Com ervas Finas E veio o grão de bico Com pimenta Bom Aí pra finalizar Eu já mostrei esse Veio esses aqui De coco Gente Que é chips de coco Assado Olha que interessante E No folhetinho Veio várias dicas De como usar ele Então quando eu for usar Eu vou explicando Nos vídeos pra vocês Veio esse de coco Tradicional E o de coco Com gengibre Gente Isso monha E eles também Me mandaram Olha só gente Uma sacolinha Que tipo É uma lancheirinha É doce Térmica Olha que amor Toda coloridinha É muito bonito É muito bonito Eu também achei Eu não queria E aí o cartãozinho Que eu achei super fofo Delicado É cartão Oi Tati É meu cartão Deixa eu ler É meu cartão Tá, teu cartão Vou ler o teu cartão Oi Tati Adoramos suas dicas de lancheiras E achamos que a Formel Tem tudo a ver com Que você busca Opções práticas Gostosas e saudáveis Para os seus filhos Vou pegar meu cartão Vou pegar meu cartão Tá bom Oi Tati Diz o ler Oi Tati Adoramos suas dicas de lancheiras E achamos que a Formel Tem tudo a ver com o que você busca Opções práticas e gostosas E saudáveis para os seus filhos Levarem para a escola Esperamos que vocês gostem De todas as nossas delícias Beijos da família Formel Dê um like no vídeo Se inscreva no canal E tchau Até o próximo vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Tá gente A gente ter compartilhado E aguarda que nós vamos Testar os produtos que não conhecemos E vamos mostrar Nas nossas refeições Nas lancheiras das crianças Beijo Se inscreve aqui no canal Dá um like nesse vídeo Tchau